MÚSICA 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 De volta com Freud Explica, falando com a professora Andréia Almeida sobre Conscienciologia. Então, voltando, como a gente estava falando, os benefícios da projeção, a perda do medo da morte, a questão realmente de se conhecer no local que você estava, antes de ressomar, antes de renascer. E aí, com isso, a gente começa a cessar, a gente chama cons, a gente começa a recuperar cons, que são as unidades de lucidez e a relembrar aos poucos qual foi a nossa proexis, qual foi a nossa programação existencial. O que a gente programou pra essa vida aqui que nós estamos vivendo hoje? Tá, quer dizer, a gente já tem essa programação e eu tenho como saber sobre essa programação, eu tenho como descobrir o que que eu programei. O que que a gente estuda? Primeiro que não são todas as pessoas que fazem uma programação. Tá. Dentro da, com o grupo da Conscienciologia, a gente estuda o que? Que as pessoas que se encontram hoje, algumas não encontram realmente nessa vida intrafísica, elas participaram de um curso intermissivo, que é o curso entre as vidas. Então, quer dizer, uma vida anterior, ela dessomou, ela morreu, ficou um período no extrafísico, né, sem esse veículo soma, só de psicosoma, e durante esse período, ela não ficou lá só passeando, mas ficou estudando, ficou assistindo e fazendo a preparação da sua próxima existência. Quer dizer, se aprimorando, né, pra... Isso, pra você voltar e realmente aproveitar mais essa vida intrafísica, com objetivos maiores, com objetivos mais cosmoéticos. Uma pergunta meio maluca pra você, Andréia. Como é que vocês veem a questão de Deus? Pois é, a gente não vê. Por quê? Porque, na verdade, é muito amplo esse assunto, e nós não estudamos sobre Deus. A gente até começou a estudar sobre o Primo Pensene, Pensene é Pensamento, Sentimento e Energia. Que foi o primeiro, sei lá, a primeira consciência, alguma coisa assim, só que, na verdade, o Deus, como é visto hoje, como é pregado hoje, pra nós ele não existe. Então, a gente realmente trabalha em cima de consciências que estão evoluindo, chegam em modelos evolutivos, por exemplo, dentro desse corpo físico, um modelo 100%, que a gente chama serenão, depois ele perde esse veículo, fica como consciência livre, e talvez essa amplitude de você crescer como consciência esteja na visão que, às vezes, a pessoa chama de Deus. Aham, ok. Tá? Que, na verdade, pra nós, isso realmente não existe. Tá, ok. Vamos ver algumas perguntas aqui. Aqui a Toninha, bom dia. Gostaria de saber se existem semelhanças da conscienciologia com o Espiritismo e as principais diferenças. Obrigada. Existem os dois, né? A grande diferença, na verdade, porque coisas que nós estudamos, algumas coisas o Espiritismo estuda também, que é a questão de outras vidas, que é a questão de trabalho mediúnico, a questão de assistir outras consciências, de resgatar outras consciências. Porém, o grande diferencial nosso está realmente na questão do paradigma, do paradigma consciencial, visando uma abertura maior do que o paradigma do Espiritismo, que é religioso. Ok. Então, com esse aumento, a gente vai trabalhar já a questão da cosmoética, a questão do domínio energético por si só, de você trabalhar ombro a ombro com amparadores, que são consciências extrafísicas, que nos apoiam em trabalhos de assistência, de pesquisa. Como é que são esses amparadores? Esses amparadores são consciências como a gente, que estão também em evolução, porém, eles não têm esse corpo físico. Eles estão no extrafísico, têm as suas especialidades de assistência e apoiam os trabalhos justamente assistenciais. Às vezes de dessoma, às vezes de fazer um resgate, como você mencionou naquele filme Nosso Lar, quando o pessoal vem resgatar, então, aquele trabalho de resgate com aquelas consciências, a gente chama elas de amparadoras. Ok. E aí, cada uma tem um nível, até para trabalhos mais difíceis, amparadores, consciências mais experientes. Como é aqui, entendeu? Sem santidade, sem nada disso. E a questão da auto-pesquisa. Então, a gente foca muito na pesquisa mesmo e na divulgação desses trabalhos. Ok. Para assistir. Ok. Andréia, obviamente, em vários casos, existe uma auto-sugestão, né? Quer dizer, às vezes eu posso achar que eu estou conversando com o meu avô, que mas... Ah, sim, pode ver. Então, quer dizer, existem diversas possibilidades aí, né? Mas o que eu estou achando legal é que vocês não descartam nada, né? Quer dizer, tudo é questionado e é... Quando a gente começa a questão de trabalhar as energias, por exemplo, uma das coisas que começa a ficar mais difícil são essas auto-sugestões, principalmente de você achar que encontrou com uma pessoa e ser outra. Sim. Porque você reconhece pela energia. Ok. E aí você trabalhando energia, às vezes você pode, por exemplo, se é uma consciência que está vindo te perturbar de alguma maneira, te assediar, e ela faz uma transfiguração, porque o nosso veículo psicossoma, ele pode transfigurar. E aparecer com quem ele quiser. E essa questão de energia, a gente tem uma energia tão boa. A gente sente, né? Como é que é quando a gente vai em algum lugar ou conversa com uma pessoa que você sente, você fala, gente, ela é pesada, né? Você tem essa sensação de mal-estar até às vezes, né? Você fica cansada e parece que te suga, né? Exatamente. Você, por exemplo, me passa algo leve, né? Algo... Por que isso? Como é que a gente sente? Quer dizer, eu sentindo a sua energia, a minha se conectando com a sua... Isso. A gente assimila, faz essas assimilações o tempo todo. Quando eu te falo que uma das premissas da conscienciologia dentro do paradigma é a bioenergética, o domínio das energias, justamente você começa a saber lidar com isso. Ok. Então... Que é muito importante. É, e aí você muda, aí vai juntar a bioenergia com a cosmoética, e aí você vai fazer o quê? Você vai mudar a sua postura agora com essa pessoa. Antigamente, o que a gente fazia? Corria dela. Exato. Né? Exato. Eu não quero mais me sentir assim, né? Você foge. Agora você vai buscar o quê? Mesmo que a gente quebre a cara, que realmente seja drenado de novo, mas você vai testar ou ajudar essa pessoa, sem ela nem perceber. Então você trabalha suas energias, automaticamente você assimila com ela, sabe o que ela tá sentindo, e você pode tomar uma ação de ajuda com isso. Ok. Sem que você se prejudique, né? Isso que é o mais importante. Fique sugado, né? Porque não adianta você ajudar uma pessoa com aquilo que você não tem, ou ajudar pra ficar pior. Exatamente. Então a gente trabalha a nossa saúde, a nossa saúde bioenergética, a nossa saúde mental, a nossa saúde em todos os sentidos que a gente puder, pra que realmente a gente não saia desgastado dessas interações. Principalmente pra quem trabalha com psicanálise, que trabalha como médico, que a pessoa sempre está doente. Você tá o tempo todo em contato com pessoas que têm muitos problemas. Aí esse trabalho vai fazer o quê? Ele vai te preservar, vai te reestruturar e vai te possibilitar ajudar com mais efetividade. Ok, bacana. Porque você vai conseguir entrar no micro-universo daquela pessoa, porém sim com o cuidado de não invadir. Ok. Porque aí vai entrar junto a cosmoética. Essa questão de vidas passadas, por exemplo, necessariamente eu fui alguém, quer dizer, eu fui outra pessoa, sim. É, você viveu uma outra vida. Por exemplo, hoje você é a Tati, aí você vai, tomara que muito longe você vai dessomar, vai ficar um período e vai ressomar. Você, dependendo do estágio que estiver, você não vai lembrar que você foi a Tati. Mas você foi a Tati, tem as experiências da Tati, a vivência, que você começa a lembrar inconscientemente das coisas que você fazia, porém, todas as coisas que você trabalhou, que você melhorou, que você conquistou como pessoa, vão te acompanhar e você vai manifestar isso. Ok. Mesmo sem saber. Então aí a gente vê aqueles gênios do nada. Sim, sim. Você fala como, né? Como. É. Provavelmente, em outras vidas ele desenvolveu esse talento. E hoje ele só relembra, porque está dentro do micro-universo dele, está dentro da aula memória, que ele vai recuperando aos poucos. Quer dizer, ele pode ter ido aprimorando isso cada vez mais até chegar nessa genialidade também. Porque a gente não, pra nós não existe dom, sabe Tati? Não, ninguém ganha nada de graça. Interessante isso. Tudo você conquista, você se esforçou muito. Então qualquer coisa que a pessoa chame de dom, ela ralou muito pra conseguir aquilo em uma outra vida. Com certeza. Não foi de graça pelos belos olhos que ela conquistou, né? Passou na fila duas vezes. Não foi nada disso. Vamos ver a Mara aqui. Bom dia. Professora Andréia, poderia nos explicar, na visão da conscienciologia, se na visão da conscienciologia, vida após a morte e se podemos fazer contato com as pessoas já falecidas? Qualquer pessoa pode conseguir essa comunicação? Bom, a gente já disse que a gente pode ter esse contato. Qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa que busque e queira isso, ela pode. Quer dizer, ela pode procurar vocês pra ter essa... saber como fazer isso. E o mais importante, sabe o que a gente trabalha? É o pra quê? Pra quê que ela quer? Ok, legal. É legal ela saber fazer, saber que pode, ela encontrar pra assistir, mas quando a pessoa às vezes tá muito... Ah, eu preciso encontrar, por exemplo, perder um parente e aí... Um processo de luto. De luto. Então ela precisa passar por esse processo, chora, descabela, isso. Sim, a gente sabe que é necessário, claro. Porém, às vezes ela fica com aquela ideia fixa de querer encontrar. Só que a gente começa a levantar hipóteses pra pessoa, por que que ela quer encontrar? Se isso realmente vai ser o melhor. Se isso não vai atrapalhar a outra pessoa que dessomou. Ok. Porque às vezes a pessoa, ela morreu, só que ela não está tão tranquila, não está bem ainda pra poder ter algum tipo de contato. Ok. E às vezes você mais atrapalha do que ajuda. Então a gente trabalha nos dois lados. Dois lados, sempre. Então às vezes é mais fácil você trabalhar as suas energias, você tentar trabalhar esse emocionalismo, pra que na hora que a pessoa esteja mais tranquila, provavelmente ela vai conseguir encontrar com esse parente. E aí tem um alívio, um motivo, uma conversa, um resgate. Por que não? Ela mesma pode ir resgatar. Aqui tá interessante essa aqui do Alessandro. Bom dia, eu sou leigo no assunto, mas estou achando muito interessante. Gostaria de saber se a Conscienciologia, de alguma forma, poderia me ajudar a superar uma dor emocional que passe por um fim de um relacionamento amoroso. Olha, é... Aí é um tipo diferente de luto, né? É um tipo diferente de luto, porém... Mas que não deixa de ser um luto muito doído, né? Muito doído. Qualquer rompimento, né? Exato. Qualquer... Quando a gente fala em apego, né? Quer dizer, quando existe esse rompimento desse apego, muitas pessoas não suportam mesmo, né? E na hora que acontece, às vezes é difícil você falar pra pessoa, ah, vai passar. Ah, vai melhorar, foi a melhor coisa. É, às vezes, a melhor coisa, vai passar. Mas, assim, uma coisa que eu falaria. Igual, a gente já trabalha com essa questão de energia, então isso ameniza. Porque a gente tem algumas técnicas energéticas que ajudam a realmente desacelerar aquele processo de emocionalismo. Ok. E aí começar a pensar com um pouco mais de lucidez. Mas as primeiras perguntas... E aí eu acho que até você pode mais ajudá-lo do que eu. Eu acho que é... O que que esse relacionamento estava te trazendo de benefício? Ou só estava te afundando mais? As pessoas geralmente esquecem. Quando há separação, só lembra de coisas boas, né? E não consegue colocar na balança. Na balança. E às vezes, assim, você tá tão triste, mas é pela posse. Exato. E não pelo, realmente, fato daquele relacionamento. Mas, assim, como que eu... Fui... Terminaram comigo? Alguma coisa de orgulho? Exatamente. Você sabe, André, que eu trabalho muito isso em consultório, né? Assim, você gosta da pessoa ou você gosta do tipo de ligação... Às vezes, até doentia que você tinha com a pessoa. É. E em muitos casos, a gente percebe que o apego estava no tipo de relacionamento. É. Né? Quer dizer, aquela coisa simbiótica que, na verdade... Exatamente. Estava longe de ser aquele amor... Saudável. Que traz paz. E aí, com a gente, o que que vai ajudar nisso? Na verdade, é na auto-pesquisa dele. De ele aprofundar, fazer um levantamento. Quando a gente fala auto-pesquisa, Tati, é auto-pesquisa realmente técnica mesmo de você fazer anotações, de você fazer tabelas, de você seguir vários dias, vários anos, às vezes, pesquisando em outros livros de outras áreas. É realmente estudando sobre aquilo. Você tem que ter um conhecimento... É. E quando você vai estudar sobre você, ah, é o relacionamento. Aí você começa. Por que será que eu terminei? E você já começa a fazer o quê? Um levantamento de traços, de qualidades, ou de trafares, que a gente chama de traço-fares, de defeitos que, às vezes, minaram aquele relacionamento. E aí, com esse levantamento, você começa o quê? A se conhecer, sabe? Olha, foi talvez por isso que terminou. Então, no próximo, eu vou tentar agir diferente. Então, toda auto-pesquisa vai vir gerando em torno disso, de você trazer a responsabilidade para você e você se melhorar e não querer que o outro melhore. E o conceito de alma gêmea? Como é que você vê? Ah, não existe. Não, né? Não. A gente trabalha a questão de afinidades. Aham. Então, num curso de termos cívico, você pode até fazer uma programação para fazer algum trabalho específico com alguma outra consciência. Às vezes, tem consciências que você já vem várias vidas fazendo trabalhos junto com ela. Às vezes, como você sendo esposa, ou marido, ou namorado, ou filho. Então, você já tem uma ligação muito forte. E aí, numa determinada vida, às vezes, vocês vêm como casal de novo. Mas, pura afinidade. Porém, isso não impede de, em outra existência, você ter que fazer um trabalho com uma outra pessoa. Eu vou me programar para me encontrar com o Tóra. Com o Tóra. Brincadeira, gente. Aí é bom. Não é? Andréia, a Carla pergunta. Então, sobre isso que a gente está falando, existe o destino? Olha, destino é muito místico. A gente faz uma programação que, na verdade, não são, não vem em cláusulas assim prontas. Olha, você vai trabalhar em tal lugar, vai ficar tanto tempo. Mas, assim, são ideias que você vai trabalhar aqui nessa existência. Porém, você tem total liberdade para não fazer. Para mudar, para atrasar, ou realmente para querer fazer uma outra coisa. Então, é diferente do conceito de karma, né? É. O conceito de karma, a gente trabalha mais na questão de ação e reação. Da lei universal. De que, assim, algumas pessoas que talvez a gente tenha tido alguns problemas ou tenha prejudicado de alguma maneira, a gente precisa fazer algo por ela. E venha realmente com alguma programação desse jeito. Mas, o que a gente estuda é que ninguém vem nessa vida intravésica para sofrer. Tá, é. Porque o que eu acho um pouco pesado nesse conceito de karma é justamente isso. Quer dizer, a criança nasceu paralítica porque... É. Pois é, já tem todo um processo complicado ali, né? É. Pode ser vários motivos. Então, normalmente, se você... Ah, eu prejudiquei aquela pessoa, então vou ter que sofrer nessa. Não. Você vai ajudá-la nessa. Não sofrer. Exato. Isso, entendeu? Tá, tá. Toda essa questão que tem em karma de sofrimento, para nós está fora. Aqui, o Antônio pergunta qual seria a origem primeira desta energia? Olha, a gente trabalha com duas questões. Que existe a energia imanente e a energia consciencial. A energia imanente é aquela energia que está no cosmos, é aquela energia sem informação. Então, essa energia, você consegue buscá-la em sol, em mata, sem muitas pessoas, nas cataratas, em água. Nossa, isso é a minha cara. Então, quer dizer, são energias abundantes, sem informação consciencial, que você consegue absorvê-las e trabalhar. Porém, a partir do momento que passa por uma consciência, ela se torna consciencial e deixa de ser imanente. Ok, ok. Então, aquela história que, às vezes, o pessoal do Reiki fala que eles não interferem, pode até ter consciências que realmente conseguem imprimir um mínimo de informação naquela energia. Mas, a princípio, a maioria das pessoas, quando a energia imanente passa por ela, ela se torna consciencial. Ela vai com a informação da pessoa também. Ok, interessante. Aí, vamos ver aqui, tem a Marina. Deixa eu ver aqui, gente. A Marina pergunta se existem vidas em outros planetas. Teríamos ligações energéticas com elas? Existem. Tem até uma IC, que a gente chama de Instituição Consciêncio Cêntrica, ligada à Conscienciologia, que chama Extracons, que é justamente, eles estão pesquisando a questão de extraterrestres. A gente tem até amparadores que são extraterrestres. Ok. Então, existem. Seria até infantilismo, egoísmo, a gente achar que só existe a gente no universo todo. No universo tão... Com tantos planetas, muito maiores, galáxias, sóis muito maiores, seria realmente uma... Vamos dizer assim, uma arrogância muito grande. O ser humano, ele é muito prepotente, né? No sentido de se achar Deus mesmo. Então, existe, sim. Estão mais próximos da gente, sem aquele misticismo de descer com a nave, essas coisas. Sim, aquele... É, mas bem próximos a gente. A gente visita outros planetas. Então, tem toda uma troca energética o tempo todo. Ah, por exemplo, na Projeciologia, eu posso visitar a Paris? Pode, lógico. A gente tem uma técnica que chama de alvo mental. E aí você coloca um alvo pra você alcançar. Então, você pode colocar qualquer alvo. Paris... Eu posso me encontrar com o Thor em Paris. Pode. Interessante. Só que a grande sacada da Conscienciologia, é que quando a gente começa a Conscienciologia, a gente começa a pensar muito nos porquês. Sim. Aí a gente começa o porquê, sendo que eu posso fazer outra coisa. Eu lembro que eu tinha, antes de começar a estudar, eu tinha muita projeção voando, volitando. Era um barato aquilo pra mim. Olha só. Então, eu ficava volitando em cima de mar e ficava, acordava no... Já sonhei que tava voando. Sonhei, aquela sensação boa. Sim. Primeiro corte que eu tive. Quando eu comecei na Conscienciologia, foi parar com esses passeios. Tá. Não tinha mais sentido você perder essa hora do sono pra ficar passeando. Ok, ok. Então, a gente realmente começa a querer aproveitar todo esse tempo e é gostoso, é gratificante. A gente se diverte também, não tem nada, assim... Bitolado, né? Não tem, é. Vamos mostrar aqui o que é Conscienciologia do Valdo Vieira, que é o criador, né, gente, da Conscienciologia. Eu tava louca por esse livro. Esse livro, ele pode ser feito, o download gratuito, no site da editares.org. Tem alguns livros que você pode fazer, baixar. Ok. É esse, o da Tenebs, o da Proexis, o manual da Proexis. Que eu comentei com você que achei interessante a Síndrome do Estrangeiro, da Bolena, né? É, Malu Balona. Balona. Isso. Então, tem alguns livros que já podem fazer download gratuito, outros você pode adquirir. E, gente, o site que tá passando aí, o IPC, vocês podem entrar que tem muita coisa legal, tem vários cursos, né, workshops, tem coisas gratuitas. Palestras gratuitas, né, é muito legal, hein? Toda sexta à noite, todo sábado à tarde, sexta começa às sete e meia, sábado às quinze horas. Gratuita, aberta pra todas as pessoas. Eu vou lá, com certeza. Ah, será bem-vinda. Andréia, muito obrigada, adorei o papo, viu? Já terminou. Já terminou, infelizmente, terminou. Obrigada a você pelo convite. Ah, eu? O IPC tá de portas abertas pra vocês, pra quem quiser realmente participar, buscar conhecimento. Estamos aí. Muito legal. Tá? Obrigada. Parabéns, viu? Gente, até sexta-feira, um beijo bem grande. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho